e ter rendimentos aí que podem chegar até 5 mil reais. Todo mundo sabe que aluguel de sites é uma excelente modalidade para monetizar projetos na internet, principalmente para quem está começando, porque exige muito pouca habilidade técnica, e praticamente qualquer pessoa com conhecimento básico em informática consegue executar todas as etapas do processo. O problema é, qual o nicho que eu vou escolher? Como que eu vou ter ideias de nichos? Eu já pensei que aqui, no fundo, no fundo, no fundo da minha mente, não consigo ter ideias, então no vídeo de hoje eu vou te mostrar em detalhes como você ter infinitas ideias para criar sites de aluguel e ganhar grana todos os meses de forma 100% passiva. Meu nome é Bruno Medeiros e você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos, todos eles com o objetivo único e exclusivo de te ajudar a chegar na primeira página. Recentemente eu tenho feito bastante vídeos sobre um modelo de aluguel de sites, que é um modelo chamado Rank & Ranch nos Estados Unidos, que é muito popular por lá e está começando a ficar bem popularizado aqui também. Tem muitas pessoas que já estão vivendo dos sites de aluguel, o que é uma maneira magnífica de conseguir viver a vida. Você consegue ter uma renda passiva sem ter que fazer um investimento alto para poder iniciar esse negócio. Com apenas 40 reais, que é o valor do custo de um domínio, você consegue subir o site, posicionar esse site e ter rendimentos aí que podem chegar até 5 mil reais. Então é um absurdo de benefícios. Então no vídeo de hoje a gente vai ver como que você vai encontrar nichos para você poder trabalhar. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ver na prática como que isso é feito. É muito, mas muito, mas muito simples executar esse processo. Você vai chegar aqui no Google e vai escrever aqui, ó, guia mais, tá? Então você vai escrever aqui guia mais e vai entrar nesse primeiro resultado, serviços, guia mais. E agora você vai clicar aqui em cima no menu e vai colocar aqui, ó, categorias mais buscadas. E aqui vão aparecer dividido por região quais são os serviços que são mais buscados nestas cidades e nestas regiões. Então aqui, ó, categorias mais buscadas no Rio de Janeiro. Ele pegou aqui no Rio de Janeiro porque eu estou no Rio de Janeiro e tem a geolocalização, então já levou para cá. Provavelmente se você fizer essa pesquisa do Espírito Santo, vai aparecer o Espírito Santo. Do Paraná vai aparecer o Paraná. Mas independente, você consegue navegar entre outras cidades, até porque quando você começa a trabalhar com aluguel de site, não necessariamente você precisa de trabalhar na sua cidade. Você pode trabalhar em qualquer cidade. Então se você está no interior de Minas, você pode criar um site de aluguel no Paraná, você pode criar um site de aluguel no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, em qualquer cidade, em qualquer bairro do Brasil é possível executar esse processo. Então vamos lá. Aqui eu vou entrar aqui, ó, nas categorias mais buscadas no Rio de Janeiro. E vou clicar aqui, ó, ver todas as categorias. E cara, olha só. Olha quantos serviços que estão sendo buscados dentro do Rio de Janeiro. Fica muito fácil. Aqui eu consigo ter várias e várias e várias ideias de quais nichos e segmentos eu consigo trabalhar. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, máquinas e equipamentos residenciais e comerciais, máquinas e produtos para indústrias, seguros, consórcios, sauna, massagem, saneamento de água, laboratório agropecuário, criação de animais, cooperativas diversas. Vamos clicar em um aqui para a gente poder ver, ó. Equipamentos de eletricidade, equipamentos e materiais didáticos, equipamentos para construção. Clico aqui, eu tenho aluguel de caçambas, artigos e equipamentos para empreiteira, eu tenho balancinhos, bombas submersíveis, bombas para concreto, elevadores de obra, equipamentos topográficos. Olha quanta coisa que eu não fazia a mínima ideia aqui, equipamentos topográficos. Fazia a mínima ideia que este segmento está na categoria dos mais buscados dentro da minha cidade. Eu nunca vi isso aqui na rua, equipamento topográfico. Olha aqui, equipamentos de sondagem. Então aqui eu consigo encontrar vários e vários e vários segmentos para eu poder trabalhar com aluguel de sites. Então eu vou escolher aqui, vou criar o meu site com esse segmento, oferecendo serviços de sondagem, oferecendo os serviços que são comercializados dentro desse segmento, né, de sondagem. Quando ele estiver posicionado, eu vou encontrar empresas na qual necessitam desse serviço e vou fazer a transação que você já conhece, né. Eu vou oferecer o aluguel do meu site, que está gerando leagues qualificados para esse serviço. Então essa é uma maneira muito fácil, rápida e eficiente de encontrar infinitos segmentos para você criar seu site de aluguel e ganhar muita grana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem um vídeo novo aqui para você e é muito interessante que você assista todos, que todos eles têm o objetivo de te ajudar a chegar na primeira página do Google. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri